O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, deixou o hospital e voltou para a prisão no Rio de Janeiro. A determinação da volta de Roberto Jefferson para o presídio de Bangu 8 foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Jefferson, que cumpre prisão preventiva desde agosto, foi internado no mês passado num hospital da Zona Sul Carioca, onde recebeu tratamento para uma infecção urinária e passou por um cateterismo. A defesa do ex-deputado havia solicitado a prisão domiciliar, alegando que o cliente sofre de problemas de saúde. O recurso foi negado pelo Supremo, que manteve a prisão preventiva. Roberto Jefferson foi preso no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal sobre milícias digitais, depois de postar diversos vídeos em que aparece armado e faz ameaças ao Supremo e à democracia.